Ai, mano, ai, onde é que eu tô, velho? Onde é que eu tô, mano? Onde é que esses caras me deixaram, velho? Nossa, que fedor de carne, mano. Meu Deus. Que lugar é esse aqui, velho? Não tem uma luz acesa, velho. Nossa, olha o tanto de carne, mano. Vou limitar. Esses caras tão todos fodidos, velho. Que lugar é esse, cara? Que lugar é esse, meu Deus. O Alice vai ter que vir me salvar, cara. Eu não vou aguentar muito tempo aqui. Ai, velho. Eu não vou aguentar muito tempo aqui. Onde é que esses caras me deixaram, velho? Como é que eu vou sair daqui? Tá tudo trancado. Merda, velho. Que lugar é esse? Que cheiro horrível, cara. Por causa dos bairros aqui, velho. Nossa, que cheiro horrível. Ah! E aí E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.